Em Governador Valadares, o fim de semana foi movimentado nas unidades básicas de saúde. Nisso porque foi realizado o dia D de vacinação contra a paralisia infantil. Mas é importante lembrar que a campanha ainda não acabou. Vai até sexta-feira, dia 14. Balança. Para vacinar, Valadares! Unidades básicas de saúde com público abaixo do esperado na cidade. As UBSs ficaram abertas até às 5 da tarde. Na hora de tomar o imunizante, houve criança que quase resistiu às gotinhas. Os pais destacaram a importância do bem-estar dos pequenos. É muito importante o cartão estar sempre atualizado, porque as pessoas às vezes deixam de trazer seus filhos e deixam de vir também quando a vacinação é para adultos. E isso vai trazendo as doenças de volta. Doenças que às vezes já eram erradicadas no nosso país, vêm voltando. Então é muito importante sempre que tiver campanhas, a gente trazer os nossos filhos para vacinarem. Porque ninguém quer o filho doente. A responsabilidade dos pais acompanhar e cuidar da saúde das crianças. Então a gente acompanhou pelas redes sociais, viu que estava tendo campanha de vacinação. Mesmo o Rony estando com a carteirinha em dia, a gente trouxe porque é uma campanha. Então crianças abaixo de 4 anos precisam vir para fazer a vacinação. A campanha de vacinação contra a poliomielite começou no dia 27 de maio e se estende até a próxima sexta-feira, 14 de junho. O objetivo é diminuir o risco de reintrodução da doença no país e aumentar a cobertura vacinal. A meta é vacinar 95% do público-alvo da campanha, crianças até 5 anos. A coordenadora do setor de imunização de governador Valadares explica que além da vacina contra a poliomielite, outras estão disponíveis. É muito importante que todas as crianças de 1 a 4 anos recebam, mesmo que ela esteja com vacinação em dia, uma dose extra da vacina contra a poliomielite, que é a vacina oral. E as crianças de 2 meses até 11 meses de idade, elas, além da atualização de todas as outras vacinas, tem também na rotina a vacinação contra a poliomielite, já com outro tipo de vacina, que é a vacina inativada, que é uma vacina injetável. Mas aí é para completar o cartão. Então a gente sempre aproveita a oportunidade e chama todas as crianças para a atualização da caderneta. E vai um recado para os pais. Tragam os filhos, não tem problema nenhum, a vacina não faz mal, só faz bem. É importante deixar todas as crianças vacinadas e protegidas. Mais do que a gente, a importância sempre é a eles. É, só traz benefícios, né?